Eu não sei a maneira que vocês ficam até aqui Eu não sei como foi suas semanas, não sei como você vai passar Eu não sei levar seu pensamento, manter o sarco Eu não sei se eu apenas te tocar Um milagre viverei em minha vida Minha fé vai me levar onde o impossível torna a ser real Meu milagre, meu milagre, meu milagre vivendo Só você pode lutar em minha história Já sou muito, mas eu sei, mas por isso existe alguém que me amou Já sou muito, mas eu sei, mas por isso existe alguém que me amou E minha nossa discurso Meu amor, meu milagre, meu milagre, meu milagre Eu sei, serei, poderá Só que Deus me sinta em mim Meu amor, meu milagre, meu milagre, meu milagre Eu sei, serei, poderá Já sou muito, mas eu sei, mas por isso existe alguém que me amou Eu sei, Serei, poderá Amém. 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 Amém.